É aqui, ó. Essas duas carinhas. Ele tá que não tem ninguém. Calma. Olá, Rolf. Olá, Rodrigo. Olá, boa noite. Boa noite, pessoal que tá chegando. Tá muito frio aí em Porto Alegre? Tá, tá. E olha que eu tô pouco abrigado aí, mas acho que em Belo Horizonte também, não tá? Não, não tanto. Aqui em Belo Horizonte tem ondas de frio, né? O frio que vai, que chega aí do Polo Sul, vai chegando aqui já bem mais leve. Hoje eu tô com uma blusa mais leve, tô vendo que você tá bem agasalhado, né? Não, a gente tá bem assim. Devia estar melhor agasalhado. É. Mas hoje eu tô com inveja dessa biblioteca sua ao fundo aí, tá, assim, muito... Isso aí atrás é só livro de família. Nossa, é. Acho que você tem a maior biblioteca de direito de família do Brasil, talvez até do mundo, porque você é um comprador de livro, assim, né? Você tem... Desde a época de estudante, né? Eu compro livro desde quando eu entrei na faculdade. Acho que o livro vai pra mais de 5 mil livros. É, nossa. Eu tenho aqui, esse que tá aqui atrás, que tá muito próximo, é aqui no escritório em casa. Esse é o seu escritório em casa ou o escritório... Esse é o escritório em escritório. Isso aqui é a minha sala, é. Mas tem mais livros no resto do escritório. Tem a biblioteca ainda, né? É, que nem cabe, né? Eu fiquei grande parte... Mas tem essa família de sucessões. Aqui no redor todo, né? É. Nossa, é invejado. E tem sobretudo, tem sobretudo. É. Bom, mas, Rolf, muito legal essa... Eu tava muito curioso, ansioso, instigado da gente conversar. Mal começou, nós já temos aí 250 pessoas. Isso foi inédito, nunca vi alguém chegar tanto assim. Isso tudo pra ver você falar. E acho que vai ser uma conversa muito boa. E eu tô numa expectativa, né? Primeiro, todo mundo conhece o Rolf Madaleno, que eu vou falar não o currículo dele, que todo mundo conhece, mas, assim, quero dizer da minha admiração pelo Rolf, que é um grande advogado, um dos maiores advogados do Brasil, né? E que advoga há tanto tempo no direito de família e é um criador de teses, né? Nós, advogados, é que vamos inventando, inventando moda, né? Inventando uma tese. O Rolf, ele é um dos grandes inventores de muitas teses, né? Porque quando a gente se depara entre o justo e o legal, que nem sempre são coincidentes, né? Nós temos o desafio de desenvolver uma tese, o Rolf faz isso. E foi assim com a questão da fraude no direito de família, né? Que é o assunto de hoje, é um assunto da maior importância. E eu estava aqui exatamente lendo o seu livro, né? O seu livro, ótimo livro, Manual de Direito de Família, né? Que eu me inspirei muito para escrever o meu. E aqui na página 279, você fala uma coisa que eu quero, a partir daí, começar a nossa conversa, né? Você diz assim, Os cônjuges nunca tiveram a salvo da fraude ou do engodo em qualquer regime de mutabilidade no sistema da imutabilidade. Você fala aqui da imutabilidade, mas eu diria mutabilidade, mutabilidade, mas eu queria falar do direito de família em geral, né? Que, estendendo isso, que o direito de família nunca esteve a salvo disso. E isso nunca teve previsão legal, até por causa do resquício do sistema patriarcal. E você foi o primeiro a falar disso, né? Foi o primeiro, né? Acho que nós já conhecemos os casos dos quais você trabalhou, mas isso foi uma grande contribuição para o direito de família. Acho que você vai passar para a história, né? Como aquele que inventou isso, né? Acho que cada um de nós, nós temos algumas coisas que nós gostamos, especialmente, assim como eu, com psicanásia. Eu não vou falar que você inventou a fraude, porque vai pegar muito mal, mas você inventou a teoria do combate à fraude. Então, assim, eu queria só que você falasse, assim, de onde, como surgiu isso, e depois a gente trazer isso até o Código Civil, depois do Código de Processo Civil, e, enfim, é uma conversa fluindo por aí. Mas é da maior importância, porque com a psicanálise, né? Eu não consigo pensar o direito sem ser pela psicanálise, o ser humano é assim, né? E por isso que existe o direito, por isso que existe a lei, para colocar limite em quem não tem. E você descobriu uma forma de colocar esse limite, assim, né? De como tirar isso, como proteger, né? Essa é uma função nossa de advogado. Mas como é que foi que começou tudo isso? Acho que é importante para as pessoas que não conhecem ainda saber um pouco da história disso. Enfim, tens a palavra, Rolf. Vamos bater isso, bater lá por aí. Obrigado. Antes, eu queria dizer da nossa amizade, que é um prazer enorme poder estar nessa live contigo aqui, porque nós nos conhecemos há bastante tempo e temos essa admiração recíproca. E eu fico muito contente e não podia deixar de registrar esse fato e também de registrar o teu livro maravilhoso que foi lançado agora do Direito das Famílias pela G.I. Forense e que efetivamente é um livro decepcional. Eu recebi ele ontem e já devorei a quase totalidade do teu livro. E fala, e também quero registrar, que encontrei lá situações a respeito da fraude que tu também escreve com muita maestria e que é um dado importante, é inevitável. A fraude, ela existe desde sempre, só que de uma grande diferença. Ou seja, eu comecei porque tenho 41 anos de advocacia exclusiva na área de famílias e sucessões e sempre advoguei e advoguei intensamente. E essa era uma preocupação existente lá no início, já desde quando eu me formei em 1978, mas evidentemente que estas coisas não fluíam como fluem agora, porque o Código Civil de 1916, que era o código que eu iniciei, ele estabelecia no artigo 20, com toda clareza, que jamais se podia confundir a pessoa jurídica da sociedade com a pessoa física dos sócios. E no momento em que tem um dispositivo que diz que as coisas não se misturam, elas não se misturam para as pessoas boas, elas não se misturam para quem tem boa fé, elas não se misturam para os inocentes, para os incaltos, mas elas se misturam para os mais espertos, pelo menos os que se acham de bastante espertos. O Brasil está cheio, cada vez a gente vê mais, inclusive agora, em tempos de pandemia, como tem focatrua rodando por aí e a todos os dias tem mais gente que faz focatrua, que faz fraude do que gente, infelizmente, falecendo de coronavírus, porque é impressionante, as notícias meio que se equiparam. E aí o que aconteceu lá na época do Código de 1916? Era corrente, os escritórios vinham essas preocupações e os maridos, em regra, eles usavam a pessoa jurídica para transportar os bens da pessoa física para dentro da sociedade ou já adquirir os bens em nome das próprias sociedades. De sorte que quando as mulheres que já não tinham muita coisa, porque eram donas de casa, queriam se separar, tinham dificuldade de alimentos e tinham quase que suas meações esvaziadas por esses expedientes baratos, mas muito eficientes, porque uma simples alteração contratual esvaziava o patrimônio das pessoas e eles, fraudadores, se jactavam. Isso que era o mais impressionante, porque vivem uma redona de proteção do artigo 20 do Código Civil de 1916 e riam da nossa cara, riam, acredite se quiser, Rodrigo, riam dos juízes, porque os juízes eram escravos do artigo 20 do Código Civil de 1916. Eu escutei isso numa sustentação oral de um desembargador que me fez quase que ir às lágrimas porque ele incapaz de compreender as barbas dele que a fraude se dava por um simples instrumento de alteração contratual onde o dono, sócio majoritário, saía às vésperas do divórcio e isso não significava nada e eles eram impotentes para isso. O impressionante é que eles não viam porque pensar o direito mais profundamente nós não podemos esquecer que a pessoa jurídica é uma criação, é uma ficção para alguns determinados que depois serve para o bem mas ela acabou servindo para o mal. Desculpe, eu interrompe seu raciocínio. Não, 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 por favor, interrompe sempre, é sempre bem-vindo. Não, e vingava muito mais para o mal e aí o que que eu falava desse desembargador que então quando eu levei pela primeira vez que foi o nascedor da teoria da desconsideração ou teoria da desregar que significa desconsideração na língua inglesa, quando eu levei isso por empréstimo de outros ramos do direito, direito tributário, direito trabalhista se entendia que também se aplicava depois se descobriu que não era bem assim mas por empréstimo dos outros ramos depois do código do consumidor é que eu levei então a teoria inversa da desconsideração da personalidade jurídica que é exatamente o que o CPC de 2015 consagrou. Eu sempre digo Rodrigo, eu me sinto homenageado pelo CPC de 2015 se faço a comparação dessa audiência lá que eu fiz dessa sustentação oral que eu fiz no tribunal na década de 80 ou de 90 porque é a diferença da água e do vinho porque quando o desembargador ouviu minha sustentação oral ele quase que me agrediu porque me disse que eu trazia estrangeirismos para dentro daquele tribunal e me disse textualmente se eu não conhecia o artigo 20 do Código Civil de 1916 ou seja me criou um trauma que até hoje eu não me livrei desse trauma desse artigo 20 que não foi repestinado por sorte no Código Civil de 2002. Pois é e ainda bem que nós advogados nós temos que ter coragem o advogado ele tem que ser corajoso criativo inventivo e foi aí que você foi inventivo e depois isso melhorou muito com o Código Civil que foi lá no artigo 50 se não me engano foi o primeiro passo que melhorou e isso é engraçado é interessante como é que o pensamento jurídico é que ele vai mudando e transmutando e acho que isso o Código Civil entrou em 2003 foi trabalhado nas décadas anteriores mas aí o IBDFAM já existia e eu acredito que tem muita influência sua nesse artigo por mais que você não saiba porque é assim que o pensamento jurídico vai formando vai se espalhando e aí ele vira jurisprudência ele vira lei como virou então assim essa questão nós devemos muito a você se você não tivesse inventado talvez mais pra frente hoje alguém faz mas foi você quem falou isso e o mérito é seu mas muito importante pontuar isso porque a história do direito de família ela está ligada ao IBDFAM e a essas pessoas e você é uma dessas pessoas então muito importante a gente estar lembrando disso mas importante lembrar também porque como é que hoje nós não temos muito tempo porque esse assunto da fraude dá horas de conversa principalmente com você mas a gente podia organizar o raciocínio pensando assim que nós temos a fraude na partilha e também a fraude porque a gente podia achar um tempinho para falar sobre a fraude nos alimentos também mas de uma certa forma está tudo ligado mas como é que nós vamos falar isso mas primeiro vem na questão da partilha e depois na evolução do seu pensamento e aí isso foi ficando mais fácil eu acho que a fraude ela tem ela tem penetração em todos os segmentos do direito em especial do direito de família a gente falou de uma modalidade de fraude que é o uso indevido ou abusivo da personalidade jurídica mas eu sempre digo nem é a mais frequente nem é a mais usada porque antes da pessoa jurídica as pessoas fraudam através da pessoa física que são as interpostas das pessoas que alguns chamam de laranja mas laranja é o bobo inútil que não sabe que está sendo usado então essa é a diferença nem toda interposta pessoa é um laranja eu até nem chamo de laranja chamo de cítricos porque tem várias modalidades de laranjas mas os laranjas são os bobos úteis que não sabem que estão sendo usados e o interposto ou a interposta pessoa é aquele que estabelece um concílio fraudes com o fraudador ou seja os dois tem conhecimento e se e simulam situações inúmeras ou diversas então eu registro primeiro duas situações eu posso fraudar pela pessoa jurídica como uma interposta pessoa jurídica eu posso fraudar através de uma interposta pessoa física que tem o mesmo efeito e que no meu modo de entender se aplica as mesmas as mesmas os mesmos dispositivos do CPC da 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 desconsideração da pessoa física ou da pessoa jurídica mas se fala pouco da desconsideração da pessoa física por desconhecimento e isso é muito simples de entender imagina que eu tenho hoje uma nova companheira que é título que em nome dela eu titulo os bens que deveriam garantir a pensão alimentista do meu filho do primeiro casamento e eu não tenho nada em meu nome tudo está em nome da minha companheira e com ela eu tenho um contrato de gaveta onde eu simulei o regime de separação de bens para que os bens dela não possam ser atacados eu estou fraudando estou fraudando os alimentos do meu filho estou fraudando lá o direito eventual de meação da minha mulher porque eu transferi para o patrimônio da companheira as coisas que eu tenho e aí isso é uma forma simples de fraudar mas nós precisaríamos eu acho que umas 15 lives dessas para poder então colocar em pauta todas as formas de fraude agora é impressionante como as pessoas que fraudam acham isso natural nós estamos falando aqui de maridos que passam a mulher para trás porque ainda estamos num resquício do sistema patriarcal mas claro que isso é do ser humano mas os maridos acham mais fazem isso mais facilmente sem culpa nenhuma maridos passam mulheres para trás sem culpa alguma achando sempre com o discurso de que é eu que trabalhei então na cabeça dessas pessoas que fazem isso ele nem está sendo injusto porque foi ele que trabalhou e aí entra de novo aquela questão que nós demos alguns passos adiante foi com a pensão compensatória porque quando ele faz isso ele não está reconhecendo esse conteúdo econômico do trabalho doméstico porque ter filho e criar filho não tem valor nenhum para essas pessoas e esquecem que as mulheres têm um déficit profissional em razão da maternidade que nós homens não temos então o critério de justo por isso que o justo é relativo então os maridos que fazem isso é muito impressionante porque eles fazem isso sem dor na consciência nenhuma então isso é muito mais comum do que imagina não sei se você na sua clínica a clínica do direito porque o escritório de advogacia não deixa de ser uma clínica do direito se você observa isso dos seus clientes também seja de um lado ou do outro mas isso é o que eu observo e fazem isso com maior naturalidade impressionante como é o ser humano é que eles não valorizam o trabalho da esposa da mulher especialmente quando ela não trabalhava fora e tinha dedicação integral a casa e a família arrumar a cama todos os dias de manhã não significa nada não representa nada importante na família seria o pai que compra as coisas que viaja para a Desdelândia que traz as coisas que tem alguma representação econômica o carinho a atenção o deslevo tudo aquilo que a mãe faz tudo aquilo no dia seguinte tem que ser refeito quer dizer isso não tem valor nenhum para ele que acha que isso é normal que o dinheiro é dele que é ganancioso e egoísta mas isso é da condição humana eu até acho que ele faz isso muito mais pelo ressentimento porque foi deixado porque geralmente as pessoas egoístas elas são deixadas no curso do casamento porque elas não oferecem nada porque tudo que elas têm elas querem para ela e aí então às vezes as pessoas se cansam dessas relações sem produtividade nenhuma e agora viseja muito mais os relacionamentos de regimes de separação de bens de novo com um discurso egoísta de que muitos desses matrimônios novos as pessoas porque tem empresas de sociedades então trazem a desculpa de que os protocolos familiares das sociedades de família são constituídas não podem ter casamentos de comunidade de bens e aí então cada vez mais nós nos aproximamos e isso é uma opinião minha para uma situação em que nós não teremos mais regime de bens porque os regimes de bens com a finalidade que eles tinham elas vão sendo alteradas e isso é uma modificação meio que parece meio que invisível para nós mas é uma coisa que a gente pode prestar atenção e observar quando a mulher não trabalhava o regime era de comunhão universal depois que tivemos o divórcio e os casamentos não eram para toda a vida o regime foi de comunhão parcial só é comum que os dois adquiriram agora a maioria dos regimes são de separação de bens que também atende aos reflexos da sociedade que vai mudando acho que nós estamos nos desviando da fraude pois é mas é interessante falar do direito de família do futuro que é essa previsão e essa visão e aí só para ainda no desvio da fraude para fraudar um pouco também acho que vai desaparecer a expressão guarda porque é guarda de filhos guarda é de objeto mas isso então são esses rancos então é bom interessante pensar nesse direito de família do futuro mas agora também isso que você falou lembra muito nós estamos na pandemia aquilo que não é valorizado talvez quem sabe a pandemia faça alguns maridos pensarem se eles estiverem fazendo o trabalho doméstico como todos nós estamos fazendo que é uma coisa um pouco mais mas vamos voltar para a fraude não vamos desviar da fraude senão eu vou me lembrar um evento lá em Fortaleza da nossa querida e saudosa agora me faltou a Angela a Angela que faleceu é falecida e aí a Angela fez a apresentação eu ia falar sobre fraude mas ela fez tantos elogios na minha pessoa que quando eu comecei a falar de fraude eu acabei dizendo olha do que vocês ouviram aí vocês vão chegar à conclusão que a fraude sou eu mesmo nós não podemos nos desviar senão vamos ficar com essa impressão em relação a nós nós somos a fraude e antes da gente voltar para a fraude um parêntese para quem não conhece o Rolf eu conheço na intimidade ele tem um humor refinadíssimo muito bom eu ressinto muito não conviver mais com você uma conversa uma sentada com o Rolf a gente morre de rir ele com essa cara de sério mas ele mata a gente de rir ele tem um humor refinadíssimo e essa é uma das qualidades o humor de novo na psicanálise o humor salva a gente podemos perder tudo menos o humor mas vamos voltar para a fraude aí veio o código civil o artigo 50 o código de processo civil 2015 que aí já melhorou que foi o CPC foi no artigo eu não me lembro 136 se não me engano aliás eu estou com o CPC que vou só ler para as pessoas acompanharem o raciocínio a 134 o incidente 133 o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do ministério quando lhe couber intervir no processo e aí vem primeiro o pedido de desconsideração personalidade jurídica observar os pressupostos etc então o CPC ele deu o código civil já tinha dado uma abertura nessa coisa que era muito mais doutrinária da doutrina do Rolf e isso vem se consolidando e a doutrina do Rolf virou jurisprudência depois e aí depois o CPC mas ainda tem uma dificuldade nós ainda encontramos algumas dificuldades na prática como advogado nós dois somos advogados militantes e por exemplo quando nós vamos fazer dificilmente a gente consegue quebrar o sigilo bancário o sigilo de uma empresa nós precisamos saber quanto é que tem no banco o juiz manda mas que tem que está em nome da empresa dificilmente o juiz faz isso e aí é que mora o perigo dificilmente a gente consegue quebrar isso então como é que como é que vocês fazem isso? porque tem algumas características de cada estado os juízes aí só antes da gente falar propriamente da fraude eles facilitam eles quebram o sigilo bancário da empresa pelo menos quando é limitada quando é SA é mais difícil mas quando é limitada como é que é o funcionamento como é que é essa prática aí vamos falar um pouco dessa prática de como fazer isso é que geralmente quem usa a personalidade a pessoa jurídica para fraudar é o cidadão que é geralmente o sócio majoritário ou que tem a maioria das cotas da sociedade que é uma empresa familiar então esse é o volume maior de fraudes que se encontra porque ele tem esse jogo ele tem esse poder e com muita facilidade usa os artifícios que existem para fraudar ele reduz a participação dele ele coloca outro sócio ele constitui uma nova sociedade ele para a empresa espelho tem mil maneiras de fraudar e traz os bens do casamento para dentro da sociedade ou tira da sociedade e joga para outra empresa tem todos os jeitos para fazer isso e aí quando se tratam de sociedades em que majoritariamente o capital é do fraudador daquele que está fazendo o processo de divórcio os juízes aqui no Rio Grande do Sul hoje já tem maior abertura para quebra do sigilo bancário sigilo fiscal todo tipo de sigilo e isso é fundamental é bom que se diga fraude não se prova por cláusula contratual os contratos que simulam situações que aparentam ser verdadeiros tem esse nome porque estão simulando algo que não é verdade mas não tem nenhuma cláusula que designe que informe que isso é uma simulação só se prova a fraude através de um somatório de indícios e os indícios são fundamentais para que se chegue a presunção então a ordem é esta inclusive nós conseguimos provar a existência ocorrência de uma fraude pela soma dos indícios e então é importante que os juízes sejam muito colaborativos para que se pesquise a evidência de uma fraude porque ela não vai aparecer se não pela via indireta da soma dos indícios então um exemplo muito claro para isso é no caso de um empresário que por exemplo saiu da sociedade botou um testa de ferro alguém no lugar dele mas continua atuando na sociedade e não tem mas nem contas bancárias etc e tal porque terceiros estão ajudando ele a maquiar essa encenação toda é importante que o juiz faça as diligências que a gente tem que começar a buscar para caracterizar a fraude então primeira coisa se quebra o sigilo bancário ainda que não esteja em nome a conta ainda que não esteja em nome do fraudador propriamente dito ou que esteja em nome da sociedade porque o que se descobre é que ele geralmente continua usando aquela conta através de uma procuração e aí se eu não faço a quebra do sigilo bancário eu jamais vou chegar a esta prova então a quebra do sigilo bancário é importante a quebra do sigilo fiscal fundamental a quebra de todo e qualquer sigilo se faz absolutamente necessário os juízes precisam compreender que eles estão protegendo um direito que às vezes é muito mais relevante do que esta preocupação ética em relação a quem abusa do velho societário para causar um dano para um outro uso o exemplo dos alimentos ou seja como é que eu vou executar os alimentos se o juiz protege o devedor o devedor que se esconde atrás de uma sociedade empresária para não pagar os alimentos se o juiz não quebra o sigilo bancário sem ajuda do judiciário nós nunca vamos somar indícios e isso é fundamental aí tem que ter a credibilidade e saber que um processo de família que é um processo em segredo de justiça ele vai ficar lá restrito ao conhecimento das partes e não vai se espalhar não há nenhum prejuízo que possa de alguma forma criar um dano para o devedor fraudador o Brasil todo sabe que o direito de família no Rio Grande do Sul foi o paraíso do direito de família porque aí tem câmaras especializadas duas câmaras especializadas que desenvolveu muita jurisprudência e foi fazendo esse entendimento mais avançado tanto desembargadores como uma leitura mais contemporânea do direito e de ver isso porque o direito a gente não pode esquecer nunca que o direito tem que proteger a essência muito mais a essência do que a formalidade que o cerca mas nem todos os juízes tem coragem então aí no Rio Grande do Sul eu acho que vocês chegam primeiro o direito de família a jurisprudência acho que ela evolui primeiro do que no restante do Brasil eu até queria fazer um registro que eu acho que é importante e é uma homenagem que eu faço a nossa vice-presidente do IBDF porque quando ela era desembargadora nas câmaras de família aqui ela foi uma das primeiras se não a primeira a acolher logo que eu lancei o livro da Desregara ainda na primeira versão ela foi uma das primeiras a acatar a desconsideração da personalidade jurídica no âmbito de família e criar a jurisprudência que foi pioneira no estado do Rio Grande do Sul por conta da câmara da doutora Maria Berenice que acolheu a desconsideração mas tem que ter coragem lá na década de 90 muito mais do que hoje hoje é fácil fazer a queda dos bancários porque tem um incidente de desconsideração da personalidade jurídica mas no passado era extremamente difícil porque diziam que envolvia a sociedade sócios e aí tinham conglomerados de outras sociedades e tudo isso dificultava extremamente e agora é completamente diferente do que foi no passado e a sociedade porque o ser humano funciona mais ou menos assim ele acha normal põe que é justo independente do legal e vai arrumando criando mecanismos para fazer isso isso vai também a gente pode até dar um passo adiante na questão da sucessão hereditária como é que quando as pessoas fazem planejamento sucessório todos nós somos advogados já ouvimos muitas consultas como é que eu faço para não dar não dar herança para um filho que eu descobri fora do casamento ontem aquele filho já não teve o pai durante a vida e depois vai ser retirado dele o patrimônio desse pai desse genitor que isso aí é genitor não é pai porque um pai não faz uma coisa dessa tem diferença entre genitor e pai então estão sempre assim e aí vem a criação desses mecanismos no planejamento sucessório da criação de holdings a criação que também é uma forma e é preciso prestar muita atenção até que ponto isso serve para isto né Rolf mas eu acho que nos casamentos Rodrigo hoje o que a gente vê é que aliás isso significa uma alteração no regime de bens inclusive as pessoas não se dão conta disso porque o que elas fazem elas constituem uma holding familiar que é uma holding imobiliária que eles transferem todos os bens de casamento para essa holding e aí então as cotas são divididas de maneira desproporcional às vezes o homem com maior participação às vezes uma sogra que também ingressa nessa sociedade por uma desculpa qualquer às vezes os filhos que depois então transferem para o pai ou devolvem para o pai ou deixam que o pai seja o administrador isolado e as holdings familiares são um prato cheio para fraudar eu tenho agora mesmo um processo em andamento que diz isso ou seja a mulher ficou com 30% da participação societária e ela deveria ter 50% mas a sogra tem mais do que ela a sogra e o marido tem 70% da sociedade é fraude ao regime de bens ele nem poderia fazer isso e esse encontro sim e esse encontro do direito de família encontro ou desencontro do direito de família com o direito societário é uma questão que precisamos pensar mais evoluir mais você já deu grande espaço mas nós temos alguns desafios pela frente ainda que é essa questão da holding e outra pior ainda as offshores com a offshores então é assim é um prato cheio para poder fraudar eu não sei que se você já conseguiu salvar alguma coisa pegou em algum processo que tinha offshores você conseguiu pôr a mão nesse patrimônio que estava escondido em uma offshores você já teve a oportunidade disso tem algum caso para contar para a gente disso já faz muito tempo eu já tive já faz muito tempo aqui no Rio Grande do Sul por conta da proximidade com Uruguai e Argentina e Uruguai era um grande produtor de offshores as pessoas então usavam o Uruguai faziam lá no Uruguai as offshores que então tinham propriedades no Brasil e era tão volumosa a utilização da offshores que tudo que era empresário tinha uma offshore e ele era o procurador aqui quando essa teoria da desconsideração ficou mais evidente então essa situação das offshores perdeu muito o embalo e a credibilidade que elas tinham aqui no Rio Grande do Sul hoje eu não vejo mais porque antes havia uma profusão de offshores mas em alguns casos e esse que é bastante antigo o juiz desconsiderou a existência da offshores e considerou que os bens pertenciam àqueles que a empresa offshore era proprietária e que ele marido era o procurador quem é que pode acreditar numa coisa dessas eu acho isso um absurdo é tão flagrante é tão abusivo é tão é constrangedor eu acho que quem apresenta uma situação dessas que é evidente patente que é uma fraude porque o que acontece eu acho que é bom que se diga aqui Rodrigo que quando as pessoas fraudam tem algumas características que são próprias da fraude porque elas se sentem muito confortáveis e normalmente elas não transferem o bem que venderam às vésperas já começa por aí porque que eu vou vender uma empresa minha que é o que me rende que é o que me manteve durante toda a minha existência que tem lucratividade e aí eu vendo eu vendo e viro empregado da minha própria empresa e isso eles fazem quer dizer é um deboche aí então eu vendo o meu apartamento mas não sai do meu apartamento de quem comprou não ocupa o apartamento que ele comprou e isso é outro deboche aí o que que eles nos apresentam os contratos porque nós temos que acreditar nos contratos porque os contratos mentem a realidade por isso que não tem como buscar no contrato a fraude tem que buscar por detrás dos bastidores tem que buscar esses indícios a pessoa que vendeu o apartamento entregou a pessoa que comprou o apartamento pagou o dinheiro saiu de uma conta e ficou na conta do comprador ou sequer saiu esse dinheiro então a gente se vai atrás dessas evidências acaba descobrindo que tudo é uma montagem uma grande encenação pois é outra grande encenação que é na verdade um deboche indo para o lado dos alimentos é aquele que deveria pagar alimentos de quatro que apresenta para diminuir apresenta no processo que a retirada dele da empresa é de quatro mil reais por exemplo mas só o condomínio do apartamento dele é três mil reais mas está lá no documento que é quatro mil reais isso é ridículo eu acho que os juízes não engolem mais isso mas é muito comum que isso aconteça inclusive por orientação errada equivocada dos contadores os contadores antigos diziam não, põe lá isso na verdade não tem sentido isso é um deboche com a justiça porque é óbvio que não é então isso é uma fraude evidente acho que isso aí um juiz até não precisa ter tanta coragem para poder detectar isso aí porque afinal de contas dos alimentos nós desenvolvendo também a teoria dos sinais exteriores de riqueza que derruba aí é até mais fácil na questão dos alimentos eu acho que é mais fácil derrubar isso porque nós podemos buscar nos sinais exteriores de riqueza agora na partilha e os alimentos é mais rápido é um processo mais rápido na partilha que é um verdadeiro calvário como você usa essa expressão que é sua o calvário da execução dos alimentos seja vamos dar crédito ao autor o calvário da execução dos alimentos mas o calvário de verdade eu acho que é na partilha de bens porque são muitos mecanismos para fraudar para esconder para escamotear uma partilha de bens assim como inventário que também pode ter isso mas estamos falando especificamente na partilha de bens eu não sei como é que é no Rio Grande do Sul como é que é outra realidade no Brasil mas aqui dura 20, 30 anos uma partilha de bens como é que é essa realidade aí acho que não demora tanto assim mas é um processo demorado mas nós estamos falando assim de algumas hipóteses eu me lembrei enquanto falava Rodrigo da renúncia da renúncia de uma herança essa é uma forma de fraudar também de fraudar direitos de terceiros de créditos de terceiros e aí o Código Civil lá no artigo 1813 tem o mecanismo de defesa diz que os credores podem tomar a herança até o montante do crédito deles no lugar daquele que renunciou mas olha quanto a gente renuncia a herança para fraudar o crédito dos seus credores ou às vezes até por outros motivos e aí então o Código Civil tem alguns mecanismos eu me lembro de mais um que é o artigo 1802 do Código Civil parágrafo único que esse eu acho interessante lembra que eu falei da desconsideração da pessoa física recorda? não tem não tem artigo 50 do Código Civil que trata disso não tem artigo 133 seguinte do CPC que trata da desconsideração da pessoa física mas tem esse o 1802 parágrafo único que diz o seguinte que é um código que é o artigo que trata do testamento e ele diz o seguinte para aquela ideia de que não se pode beneficiar a amante a concubina nem pela via simulada então esse artigo é para isso olha eu não posso beneficiar a concubina entregando algum bem do casamento porque isso é proibido aí diz o artigo se figurar como beneficiário cônjuge companheiro ascendente descendente ou colateral presume-se que é a fraude esse é o segredo de tudo é a presunção esta é uma presunção legal diferente das presunções das outras presunções das presunções fáticas essa é uma presunção legal o ponto de partida é a presunção legal onde houver presunção de fraude e essa é uma presunção prevista na lei quando tem um familiar então todos os contratos onde já aparece um desses familiares o próprio artigo 1802 já presume legalmente que é fraude e esse é um ganho para a vítima da fraude porque um contrato por exemplo de mútuo onde o marido estaria buscando um empréstimo que ele quer descontar do casamento se o contratante do lado do outro lado é um parente desses que estão aí no artigo 1802 já existe uma presunção de que é fraude e aí inverte o ônus da prova pergunto para a gente de vez em quando como é que se prova fraude pela presunção só pelo fato de constar do outro lado um parente um pai um irmão um sobrinho ou um cônjuge já há presunção de fraude e aí o outro é que tem que provar que aquele empréstimo que aquele mútuo é verdadeiro se eu vendo um bem do casamento para esse parente já há a presunção legal do artigo 1802 de que esse terceiro pessoa física é uma interposta pessoa física e inverte o ônus da prova é ele de novo que tem que provar isso é interessante que é uma evolução do pensamento assim como foi com o direito do consumidor que inverteu o ônus da prova no código do consumidor eu acho que essa é uma tendência do direito de família que vai buscando em outros elementos isso está lá na questão do direito sucessório assim como eu me lembro que antes do código nesse novo código civil aparecia um elemento novo no direito de família por influência do direito das sucessões que foi a indignidade alimentar a indignidade para não receber herança a indignidade alimentar foi muito de influência e acho que esse é um passo adiante que nós estamos dando muito bem lembrado por você como é que fica como é que nós vamos apurando depurando porque essas fraudes são evidentes e eu acho que até o juiz vê isso mas o juiz também como é que ele pode dar uma decisão calçada em alguma prova como é que o juiz vai por mais boa vontade que ele tem às vezes ele não consegue dar mas a partir do momento que a gente começa a falar de presunção acho que nós temos um caminho aí muito bem lembrado e de presunção fácil que de presunção legal porque a diferença da presunção legal é que ela tem valor vou usar um outro exemplo a presunção da paternidade pela recusa é absoluta é 100% ela vale mais que o próprio exame de DNA eu prefiro ser pai eu prefiro ser pai do exame de DNA do que da presunção porque a minha dúvida seria de 99,99% e a presunção é 100% porque é complicada então é o mesmo exemplo quando houver presunção legal o juiz tem aí o fundamento de lei para aplicar a desconsideração da pessoa física através da presunção nesses exemplos aí de casos que a gente citou de contratos envolvendo parentes empréstimo para um pai empréstimo para a companheira os bens em nome da companheira que tem lá um salário miserável ou não tem salário nenhum e aí ela tem mais patrimônio do que o próprio companheiro que era um rico empresário essas coisas são gritantes e aí é que eu digo inverte porque as pessoas que estão envolvidas geralmente são pessoas de confiança porque esse é um risco eu tive uma vez um processo Rodrigo que eu achei bem interessante de contar é rápido o que que acontece esses casos assim esses casos são muito importantes porque a gente pensar a teoria a partir da prática é muito mais rico eu sempre falo que uma teoria só tem sentido pelos resultados fracos que ela dá então você vai trazer a prova da teoria vamos lá olha só porque para confiar em alguém precisa ser um parente alguém muito próximo que eu possa confiar claro que esses parentes que a lei já presume que é fraude porque são parentes são os que mais se prestam para servirem de testa de ferro e num caso aí que eu tive o cidadão estava se divorciando da minha cliente e ele tinha uma amante e aí o que que ele fez vésperas casamento e aí depois tem um efeito para isso ele transferiu todos os bens ou quase todos os bens para amante e amante só gostava dele porque ele tinha patrimônio e aí então quando ela ficou titular de todo o patrimônio dele a amante voltou para o marido e ficou com os bens dele ele excedeu da confiança entregou antes para amante achando que podia confiar na amante e amante deu um golpe nele e ele então entrou no processo de separação que amante estava iniciando e que depois desistiu pedindo de volta os bens e confessando que havia fraudado a ameação da esposa dele e aí eu precisava da quebra do sigilo do processo de família que o juiz me concedeu e aí então eu peguei a petição de confissão de que os bens ele havia desviado e que queria de volta mas isso é um caso raro de alguém que confiou muito na amante e que perdeu todo o excesso de confiança já alegaram a própria torpeza e eu e porque e amante devia estar apaixonado com amante porque as paixões são muito perigosas a paixão é quase incapacitante e ela acaba encontrando com o patrimônio porque no fundo o que manda é isso agora o nosso tempo nós não podemos nos estender muito por incrível que pareça nosso tempo já está nós temos pouco tempo e eu queria falar de um ponto prático mesmo quer dizer claro se é livre se tiver alguma outra coisa para falar vai falando mas eu queria só puxar o fio da unhada para saber para você alegar e no aspecto prático para que as pessoas para que a gente possa compartilhar com as pessoas que estão aqui no aspecto prático como se você você está fazendo um divórcio porque com a modificação do CPC isso ficou bastante simplificado eu acho até que no Rio Grande do Sul por serem mais evoluídos nesse aspecto de direito de família por ter câmbios é mais fácil mas vocês fazem a desconsideração da personalidade jurídica em processo separado no mesmo processo como é que é a prática disso quando você vai alegar isso como é que você faz dá uma dá uma dica para as pessoas Bom, existem duas formas eu nos meus processos já faço uma própria inicial envolvendo todos que precisam ser envolvidos porque eu resolvo num processo só toda a situação mas pode ser feito num incidente como está previsto lá no Código de Processo Civil aí o incidente suspende o processo principal e se resolve o incidente chamando a LIDE a sociedade ou os sócios ou um ou outro até nem acho que precisa chamar os dois e a sociedade ou os sócios vão responder por essa situação da desconsideração da personalidade jurídica é o procedimento usual e bem melhor do que foi no passado porque no passado a gente tinha que envolver todas as empresas e todos os sócios e era quase que impossível se declarar a desconsideração havia um protecionismo muito grande em relação aos fraudadores o que agora está simplificado mas talvez a gente usando um exemplo do direito sucessório da questão da legítima daquele pai que tem filhos fora do casamento e que não quer beneficiá-los com o patrimônio que ele quer que fique para os outros filhos o que ele faz? desde cedo ele começa a alterar os contratos sociais para ingressar na empresa aquele filho preferido e ele deixa de fora o filho preterido isto é uma forma simples documentada legítima lícita mas que é imoral e é afinal de contas contra a lei porque ele fraudou a legítima do outro filho deixando o filho do casamento vamos dizer assim com a totalidade dos bens ou com uma empresa que tem um valor muito mais significativo do que talvez tivesse os outros bens em direito de família a gente sabe que cada caso é um caso em algumas situações talvez seja melhor para pelo incidente em outras situações porque por exemplo eu quero ter o divórcio porque às vezes se bem que pode ter duas sentenças o juiz pode decretar o divórcio e continuar com a partilha de bens e outras coisas isso na maioria dos estados é mais travada no Rio Grande do Sul flui melhor eu sei disso até pelas nossas conversas e tal agora é que quando se faz assim então cada caso é um caso porque o divórcio porque não pode porque é interessante ter o divórcio não se pode pode se fazer divórcio sem partilha mas não pode fazer partilha sem divórcio então é importante que que tenha o divórcio e dependendo do caso é um incidente aí é só um caso concreto mesmo para a gente avaliar o que é melhor é engraçado no Brasil a gente não pode fazer o divórcio a partilha sem divórcio na Argentina pode especialmente se o cônjuge está desviando os bens ou está mal administrando os bens aí eu faço só a partilha dos bens interessante isso não sabia disse que isso é uma coisa para nós pensarmos no BDFAN talvez até fazer um projeto que nem sempre a pessoa quer se divorciar às vezes ela só quer manter e preservar o patrimônio até não tem interesse no divórcio não tem que obrigar a pessoa a se divorciar meio que digamos congela a administração conjugal e ela fica na administração da ameação dela apesar de que quem está brigando pelo patrimônio ali quem chega a brigar é porque o casamento já acabou mas pode ser que tenha algum motivo religioso sei lá mas assim que aqui nós temos essa premissa quase um dogma na verdade a lei diz isso pode ter divórcio sem partido mas tem partido sem divórcio não tinha pensado não sabia que na Argentina era isso era assim e nós podemos pensar no IBDFAN que é uma instituição política científica sem fins lucrativos e que nós estamos interessados em fazer evoluir o pensamento eu acho que isso seria uma evolução não tinha pensado isso já temos mais um plano para o IBDFAN que aliás quero aproveitar o parêntese e convidar aqueles que ainda não são associados ao IBDFAN venham se juntar a nós para nos instigar e pensar coisas como essa eu não tinha pensado assim como eu não tinha pensado quando nós nos reunimos lá logo depois do IBDFAN para fazer da fundação do IBDFAN nos reunimos na cidade de Tiradentes para fazer alguns projetos de lei do IBDFAN e quando nós fizemos a emenda que hoje virou a emenda constitucional 66 que significou o sistema de divórcio no Brasil eu pensava como estou pensando agora e você me alertou bom é possível poderia ser possível fazer partilha sem divórcio naquela época eu pensava mas como é que nós vamos viver sem separação judicial e hoje isso já ficou uma coisa de museu se alguém disser que existe ou seja interessante como é que o pensamento vai evoluindo mas acho que essa é uma é uma possibilidade e é interessante porque quando havia a separação judicial as pessoas fraudavam por conta da separação judicial de que maneira elas elas se separavam e aí então retornavam pela reconciliação esvaziavam o patrimônio depois de reconciliado o cônjuge feliz pela reconciliação acatava essa transferência do patrimônio e aí então se desfazia de tudo na constância do casamento e voltava a se separar então quando havia a separação judicial havia o expediente fraudatório do retorno ao status quo da reconciliação e a reconciliação era uma grande armadilha para a fraude e aliás no meu modo de pensar o maior instrumento de fraude são os divórcios consensuais que são muito simples eu não sei se nós vamos ter tempo para tudo mas o divórcio consensual uma maneira muito simples de fraudar é olha a esposa fica com um apartamento que vale 600 mil reais e o marido fica com a empresa que contabilmente vale 20 mil reais e ele ainda assume as dívidas da empresa bom ele sempre teve que assumir as dívidas da empresa que são dívidas da empresa não são dívidas do casamento mas eles fazem de conta de que ele está fazendo um favor para a esposa que pode ficar com apartamento 600 mil reais e ele com a sociedade de 20 mil reais que ela nem ia querer porque nem sabe o que fazer com a empresa porque ela é muito especial muito particular e ele sempre trabalhou nessa empresa e aí quando fazem a avaliação dos bens descobrem que a empresa vale 2 milhões né esse é uma é interessante ou gente que faz escritura de divórcio né faz escritura de divórcio sem partilha de bens ou faz a doação dos bens para os filhos e depois ele convence os filhos a darem para ele pai e usufruto vitalício todos os bens então ele convence a esposa de que eles devem doar para os filhos os bens do casamento nenhum deles fica com nada eles doam para os filhos pura e simplesmente a esposa concorda é abnegada não quer ficar com patrimônio porque pensa no futuro dos filhos é uma antecipação de herança e depois então ela descobre dois dias depois que ele voltou no cartório com os filhos e os filhos então deram para ele usufruto todos os bens que haviam recebido em doação e usufruto vitalício ou seja ele ficou com 100% de tudo e só para a gente tem várias pessoas que fizeram muitos comentários muito interessantes e uma delas é da querida Eliana Justo que falou usou essa expressão em fraudologia usou essa expressão em fraudologia interessante Eliana lembra Rolf só para a gente relaxar a primeira vez nós fomos lá que ele nos convidou lá no começo do IBDFAN nós fomos lá em Caxias do Sul não sei se vocês se lembram disso e aí estamos aqui 20 e tantos anos depois falando de fraude vem Eliana e fala de fraudologia gostei Eliana obrigado e por falar em fraude ainda tem muita gente pedindo para repetir para fazer mais mas tem uma coisa que nós não podemos deixar de falar e nosso tempo está quase acabando incrível como passa rápido você fala muito bem disso nesse livro que é da fraude na mudança do regime de bens muitas pessoas fazem usam a mudança do regime de bens para fazer um outro pacto que eu chamo de acho que eu sou um autor que fala essa expressão pacto pós-nupcial que não deixa de ser você faz um pacto antenupcial muda ali e faz um outro pacto portanto é um pacto pós-nupcial e aí a questão da fraude ela se vincula naquilo que você fala muito bem no seu livro que é do efeito ex-tunc e o efeito ex-nuke então tem decisões contrárias uma a outra eu só queria que você falasse para arrematar a nossa live sobre essa questão você acha que uma forma de garantir ou pelo menos de diminuir a fraude na mudança do regime de bens seria garantir que o efeito não seja retroativo porque tem muita gente que quer retragir o regime não necessariamente eu uso o exemplo para as pessoas entenderem eu vivo em união estável então prometo para minha esposa que vou casar e aí faço um pacto antinupcial e ela fica feliz porque transforma a união estável em casamento era o que ela queria e aí então pacto antinupcial é de separação de bens retroativos isso é uma fraude porque tudo que nós tínhamos construído durante a união estável morreu pelo pacto antinupcial porque os bens anteriores ficaram no regime de separação de bens isso é uma fraude como é que eu interpreto isso eu digo eu relativizo a retroatividade eu digo que se for para acrescentar bens então é retroativo se for para tirar bens não pode retroagir exemplo se eu sou casado em comunhão universal de bens e transformo em separação de bens não pode retroagir tem que fazer a partilha dos bens que já existem até o dia da mudança do regime de bens mas se eu era casado em separação de bens e transformo em comunhão parcial aí tem que retroagir ou se transforma em comunhão universal tem que retroagir porque acrescenta bens a ameação do outro então essa é a interpretação que eu faço até pouco tempo os tribunais diziam que todos os contratos retroagiam agora o STJ tem adotado essa teoria está mudando agora esta fraude ela é até mais detectável porque se você você pode reivindicar do período anterior essa é até mais fácil de ser detectada acho que não é tão difícil quanto essa da pessoa interposta eu acho essa é mais fácil que as outras no corpo da ação de anulação desse contrato pelos vícios de vontade que ficam evidentes uma pessoa apaixonada que concorda lá as vésperas do casamento em fazer um regime de bens e não se dá conta que está alterando o patrimônio que ela já possuía e perdendo essa pessoa evidentemente que foi enganada ludibriada e vai conseguir anular esse contrato eu não sei se tem tempo mas acho que não mas lá no futuro em algum momento nós temos que facilitar a questão das pessoas que foram fraudadas através do que eu estou chamando aqui não vai dar tempo para terminar de inoponibilidade ou seja determinadas fraudes determinadas transferências não devem valer para o cônjuge que foi enganado é mais ou menos como se a gente fizesse a separação entre a fraude de credores e a fraude de execução o comportamento o resultado processual é diferente quando a fraude é de uma execução que já existe os bens são inoponíveis e voltam para o credor quando a fraude é feita ainda quando não existe processo eu tenho que fazer a anulação daquela fraude e essa é a ideia básica que lamentavelmente nós não teremos tempo mas é que eu desenvolvo aqui se os bens forem de uma evidência da fraude eu comparo a uma fraude de execução saíram escancaradamente do meu patrimônio e se saíram escancaradamente do meu patrimônio ela é oponível a todos aqueles que estão na posse daqueles bens principalmente se forem parentes porque se forem parentes esses já existe uma presunção de fraude então são esses elementos que a gente tem que ir juntando para poder fazer um requerimento que me devolva o que tentaram me tirar não é difícil só tem que usar os mecanismos certos que talvez num outro dia a gente fale a respeito deles para demonstrar para um julgador a evidência escancarada da ocorrência de uma fraude e que isso não pode prevalecer porque senão não há justiça há uma completa e total e insuportável injustiça como era no passado e que hoje não pode mais acontecer gente nós vamos ter que encerrar porque senão o Instagram vai nos encerrar tem muita gente perguntando aqui Rolf o nome do livro que é o manual de direito de família pela Florencia que o Rolf fala muito bem disso ele tem outros livros também que fala especificamente sobre a fraude onde é que você quer falar dos outros livros eu vejo nesse aqui nesse manual mas você tem outros que disseram mais isso que é o direito de família que está na décima edição que tem 1500 páginas que aí evidentemente eu desenvolvo mais esse tema mas agora na pandemia eu estou escrevendo um livro sobre fraude no direito de família e no direito das sucessões por enquanto nos dias que nós já estamos parados eu já estou com 600 páginas e não estou nem no começo pois é mas é interessante a fraude ela continua não sendo fácil de ser detectada mas se nós formos olhar para trás 20 anos atrás nessa evolução ela já ganhou um espaço maior eu acho que a tendência é de que ela seja cada vez mais possível de ser detectada mesmo e a gente não pode esquecer nunca e nós advogados todos sabemos que quem ganha na justiça não é quem tem direito mas quem tem a prova do direito e tem alguma coisa que é importante de novo a psicanálise em cena que é assim é interessante como que a maioria dessas fraudes são feitas por homens por maridos raramente as mulheres fraude e eu acho que as mulheres estão mais preocupadas com o amor e nós temos que preocupar nós temos que aprender com as mulheres sobre o amor e as mulheres tem que aprender com os homens sobre negócios e se não tivessem as mulheres não existiria a fraude porque os homens não estariam aí se corroendo atrás de um patrimônio para apresentar condições especiais que não valem nada quando não se tem o que as mulheres têm que é o sentimento e que valorizam as nossas relações nós homens temos que aprender muito ainda com as mulheres bom nós temos alguns segundos obrigado pessoal nós vamos gravar essa live nós seremos cortados daqui a 20 segundos pelo Instagram então só para despedir agradecer a presença de todos obrigado Rolf muito preciosa a sua fala que é autoridade nesse assunto obrigado por tudo até a próxima gente obrigado obrigado a todos um abraço tchau tchau